Bom pessoal, Alexandre Vila falando sobre o Regional CBC, prova teste, a gente está tendo hoje dia 9, está encerrando né, dia 9 de março e dia 10 também, que vai ser amanhã, hoje sábado, amanhã domingo, 9 e 10 de março de 2019, portanto. Quem quiser participar, é só fazer a inscrição pelo site www.interclubesdetiro.com.br, faz pelo site, quem não conseguir fazer pelo site, consegue fazer aqui também presencialmente no Clube de Tiro de Liberdade. Só lembrando que o município aqui é Nova Lima, então na hora que for fazer a inscrição tem que colocar Nova Lima e não Belo Horizonte, apesar dessa proximidade do Belo Horizonte, que a gente está né, quase que na divisa do Belo Horizonte, mas aqui já é Nova Lima. Então vocês tem que escolher o Minas Gerais Nova Lima, Clube de Tiro de Liberdade, caso queiram fazer a prova aqui com a gente. Então espero vocês aqui também amanhã, desculpa não ter divulgado assim em cima da hora, mas é uma prova teste né, correria etc, questão de alvos etc, mas é isso aí, quem quiser participar é só vir. Um abraço, muito obrigado a todos.